Que tal brincar de esconde-esconde? Valendo 500 reais pra quem encontrar a repórter. Quase que o cachorro que me achou. Se esse cachorro passa aqui, ele ia cair dentro desse buraco. Tudo bem que eu não sou assim, uma mulher tão alta, né gente? Eu tenho 162 de altura. Mas quando a gente vai aqui, ó, pra essa parte mais profunda desse buraco aqui, que virou uma vala, olha a sua altura disso. Já imaginou alguém passar aqui de moto à noite, sem sinalização, do jeito que tá? Ou até mesmo um carro e cair aqui? Já imaginou quantas pessoas podem se machucar? Agora a água da chuva veio e acabou aumentando esse buraco, essa erosão. Que com certeza, quando a gente pensa que pode vir mais chuva, isso aqui vai aumentar. E o céu tá assim, ó, com as nuvens já bem de penduradinhas, cheias de chuva. Aqui tem crianças que brincam aqui na enxurrada que podem morrer, né? As crianças vêm banhar aqui. Não tem como você ter um controle. Aqui é uma comunidade bastante humilde, né? E as crianças aqui a gente não tem lazer. Então as crianças vêm pra isso aqui, caem no buraco desse aí, sem falar que já caiu carro aqui nesses buracos, já caiu moto aqui nesses buracos. Os moradores reclamam da dificuldade de transitar pelas ruas do setor. O que mais deixa os moradores indignados aqui é que a gente vê muitos buracos. As ruas, tanto descendo quanto subindo, cheio de buraco. Agora o contraste é esse aqui, o que mais chama atenção. Tem asfalto aqui e tem asfalto aqui, só que no meio tá só a buraqueira. Ah, isso aqui, eu vou falar pra vocês, isso aqui é um descaso com os coitados próprios moradores daqui, né, do setor. Eles fazem um pedaço e deixam o resto na situação que tá aí. Queremos a conclusão do asfalto e que faz o meio fio, porque nós lutou pro asfalto chegar até nós e eles não terminou. Então nós queremos que termina, que não fica pela metade. E o pessoal que não tem asfalto, nós tá pedindo por eles também, porque nós sofreu foi muito tempo aqui dentro desse parre e continua sofrendo, né. É, tá complicado até mesmo pro carro do pão. Aceitamos carcões de crédito. Este motociclista passa com cuidado observando os buracos. A gente sempre tem que cortar por ali, vindo por aqui, pra chegar até o local onde a gente mora, né. Não só eu, mas garanto pra você que todos que passam por aqui preferem, às vezes, estacionar aqui e descer de pé. A moradora reclama que complicou pra entrar em casa e que o marido teve que dar um jeitinho pra passar com o carro. Mas não é só isso que preocupa ela, também tem um poste na esquina. Se der mais uma chuva ou duas aqui, ó, a enxurrada vem e é perigoso levar ele. A senhora tá com medo desse poste cair no carro de alguém ou até em cima de alguém. Ou até em cima de alguém. Confusão de asfalto!